Olá, 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 olá! A minha vida foi embora outra vez Essa saudade que machuca e cutuca Que queima, pico, muzuca Quando pega é pra valer Essa saudade tá fazendo um arrastão Dentro do meu coração Eu tô louco pra te ver E a saudade quando pega não tem jeito Machuca dentro do fake O remédio é beber Saudade desse larga do meu pé Eu estou apaixonado Procurando uma mulher Saudade mesmo que você me fez A paixão da minha vida foi embora outra vez O remédio é beber O remédio é beber Saudade desse larga do meu pé Eu estou apaixonado Procurando uma mulher Saudade desde o que você me fez A paixão da minha vida foi embora outra vez Essa saudade que machuca e cutuca Que queima, pico, muzuca Quando pega é pra valer Essa saudade tá fazendo um arrastão Dentro do meu coração Eu tô louco pra te ver Vai, vai, vai Vai, vai O sertanejo Eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer Me lambuzar Porque se eu não comer Vem outro fome em meu lugar Eu vou comer, comer Me lambuzar Porque se eu não comer Vem outro fome em meu lugar Eu vou comer, eu vou comer Me lambuzar Porque se eu não comer Vem outro fome em meu lugar Eu vou comer, comer, me lambuzar Porque se eu não comer, vem outro homem em meu lugar Ela faz galinhada, e arroz com piqui Faz uma leito assada, com licor de murici Faz tudo a mineia, e fica milanesa Fiquei sabendo que ela, enrabada é uma beleza Eu vou comer, eu vou comer, me lambuzar Porque se eu não comer, vem outro homem em meu lugar Eu vou comer, comer, me lambuzar Porque se eu não comer, vem outro homem em meu lugar Eu vou comer, eu vou comer, me lambuzar Porque se eu não comer, vem outro homem em meu lugar Eu vou comer, comer, me lambuzar Porque se eu não comer, vem outro homem em meu lugar A noite passa e o sol já vai raiar E nem um beijo a danada quis me dar Virou pro canto, me deixou ficar na mão Muito arretado eu fiquei na solidão Essa mulher tá me deixando sem amor Deve ter um sonhador, pé de pano e cardão Eu vou dormir, vou entender esse pesadelo Vou fazer virar piseio, vou quebrar o pau da mão Hoje a gente acerta tudo, hoje a cobra vai fumar Hoje vai ter é bonito, hoje o pau vai quebrar Se for chique, hoje eu volto, e lá não é sanada Hoje é triste, é ser um corpo, é tudo não fazer nada Hoje a gente acerta tudo, hoje a cobra vai fumar Hoje vai ter é bonito, é ouvido, ha, ha, ha Se for chique, hoje eu volto, e lá não é sanada Hoje é triste, é ser um corpo, é tudo não faz nada A noite passa e o sol já vai raiar E nem um beijo a danada quis me dar Virou pro canto, me deixou ficar na mão Muito arretado eu fiquei na solidão Essa mulher tá me deixando sem amor Deve ter um sonhador, pé de pano e cardão Eu vou dormir, vou entender esse pesadelo Vou fazer virar piseio, vou quebrar o pau da mão Hoje a gente acerta tudo, hoje a cobra vai fumar Hoje vai ter é bonito, hoje o pau vai quebrar Se for chique, hoje eu volto, e lá não é sanada Hoje é triste, é ser um corpo, é tudo não fazer nada Hoje a gente acerta tudo, hoje a cobra vai fumar Hoje vai ter é bonito, é ouvido, ha, ha, ha Se for chique, hoje eu volto, e lá não é sanada Hoje é triste, é ser um corpo, é tudo não faz nada Hoje é triste, é triste, é ser um corpo, é tudo não faz nada Quer saber onde vou, quer saber porque estou vestido desse jeito. É que eu tenho paixão por festa de pião, tem um rodeio no peito. Eu só faço o que eu posso, só faço o que eu gosto e ganho dinheiro fácil. Se tem mulher e cerveja e tem moda sertaneja, tá feito um regaço. Tô no lombo do touro, no cavalo ou na arena, tô nos olhos da loira e na bocada morena. Nesses oito segundos dou a volta no mundo e a sorte me acena. Tô no lombo do touro, no cavalo ou na arena, tô nos olhos da loira e na bocada morena. De Barretos Brasil até da Chupir, se terão vale a pena. De Barretos Brasil até da Chupir, se terão vale a pena. Alô galera, aqui quem fala é Gladysson Rodrigues, estou chegando na festança. Convidando pra alegria, jovens, velhos, adultos e crianças. Quero ver o Brasil dançar com o Rick Renner, bom de dança. Eu quero uma cachaça misturada com limão, porque minha saudade misturou com a solidão. Eu quero uma galera que sabe mandar no pé, eu sou do sertanejo, sou caipira e quem não é paga pra ver. A comitiva quebra tudo, sem tabu, sem preconceito. Na tristeza nós dá jeito e na verdade o que nós quer é tá no meio das mulheres. Quem é do bem, vem no refrão, beijo sim, droga não, nossa galera é do roteiro. Nosso negócio é na poeira, na mucca, na zoeira e cheira só se for com o rote. Quem é do bem, vem no refrão, beijo sim, droga não, nossa galera é do roteiro. Eu quero uma cachaça misturada com limão, porque minha saudade misturou com a solidão. Eu quero uma galera que sabe mandar no pé, eu sou do sertanejo, sou caipira e quem não é paga pra ver. A comitiva quebra tudo, sem tabu, sem preconceito. Na tristeza nós dá jeito e na verdade o que nós quer é tá no meio das mulheres. Quem é do bem, vem no refrão, beijo sim, droga não, nossa galera é do roteiro. Nosso negócio é na poeira, na mucca, na zoeira e cheira só se for com o rote. Quem é do bem, vem no refrão, beijo sim, droga não, nossa galera é do roteiro. Nosso negócio é na poeira, na mucca, na zoeira e o mortal que é o prazo, dá um filho de loja. Que ressaca brava que eu acordei, que ressaca brava que eu acordei. A cabeça doendo, o corpo todo tremendo, eu fiquei com medo quando levantei. O mundo rodou, a vista escureceu, gente do céu, mas ontem nós perdeu. É brincadeira, é ignorância, beber o tanto que a gente bebeu. A noite passada chamei a moçada, pus um troco no bolso e saí pra anoitada. Tava tendo um rodeio na cidade, o whisky, cerveja e mulher à vontade. Nós enchemos a cara a casa a noite inteira, e olha só no que é que deu a bebedeira. Fui dormir às quatro e acordei agora, quando uma noite te farra pra fora. Que ressaca brava que eu acordei, que ressaca brava que eu acordei. A cabeça doendo, o corpo todo tremendo, eu fiquei com medo quando levantei. O mundo rodou, a vista escureceu, gente do céu, mas ontem nós perdeu. É brincadeira, é ignorância, beber o tanto que a gente bebeu. Todo fim de semana já tá combinado, onde tem rodeio nós tá misturado. Rapaziada boa e mulher bonita, onde a gente chega a festa se agita. Nós toca, nós canta, nós pula, nós dança, até que chão molhado a poeira levanta. Nós batonsa pronta, mete o pé na jaque e acorda no ruído, curtindo a ressaca. Que ressaca brava que eu acordei, que ressaca brava que eu acordei. A cabeça doendo, o corpo todo tremendo, eu fiquei com medo quando levantei. O mundo rodou, a vista escureceu, gente do céu, mas ontem nós perdeu. É brincadeira, é ignorância, beber o tanto que a gente bebeu. Aô, companheiro, nós só não bebe a setor, porque tira o esmalte do ventre, senão nós vivia mesmo. Dessa vez não volto mais pra casa, dessa vez não vou te dar amor. Seu ciúme é uma doença que não sara, é uma porta onde a chave se quebrou. Nossos corações estão partidos, nossos sentimentos abalados. Sonhos que sonhamos destruídos, beijos que trocamos esquecidos. Laços de amor estão quebrados. Hoje a minha cama vai ser a lua, hoje o meu cobertor vai ser a lua. Hoje eu estou ferido, estou arrasado, estou precisando tomar um trago pra encarar minha solidão. Você quis me fazer infeliz, quando me disse a dor virou festa. Cansou porque quem te esqueceu, fui, 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 fui eu. E agora você quer voltar, de tudo se arrependeu. Cansou porque quem te esqueceu, fui, 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 fui eu. Cansou porque quem te esqueceu, fui, 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 fui eu. Cansou porque quem te esqueceu, fui, 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 fui. É isso aí galera, vamos levantar o braço pra valer, bater palmas sem pedó. Som na caixa, som na caixa, maestro. Hoje o meu coração tá afim de emoção, tá afim de alegria. Daqui pra frente é assim que vou viver, eu não quero mais saber de tristeza ou agonia. Quero amor, quero festa, quero farra, quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora. Vou dar um chute no meio da solidão, gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos entrar todo mundo na folia. Vamos dançar, 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 pula, 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 pula. Vamos gritar, só alegria. É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão Solte o grito da garganta Bailar o Sestanejo só toca aqui Vicente Colmã Dias E no compasso dessa dança da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão Bailar o Sestanejo só toca aqui Vicente Colmã Dias Bote Colmã Dias Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão